E aí galera, tudo bem? Bem, estamos aqui de novo no DCS World, AV8B, na de ataque. Baseado no vídeo anterior, vamos ter de fazer outro vídeo de case one aqui para o C-Hara, pessoal. Já estou aqui dentro do editor, por isso já vou carregar a missão imediatamente aqui. Aquela parte explicativa, você vai ter de olhar o primeiro vídeo, que é o vídeo anterior a esse, para ver as dicas lá da documentação. Por isso, acompanha aí. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da aeronave, vamos fazer as nossas configurações, vamos trocar o mapa. Altímetro. Iluminação, off. Deixa eu ver aqui a mais, o rádio, preset, 27.50. Vamos configurar o TACAM, TCN. A ele aqui. Vamos pegar o rádio. AZMUlt primeiro. 525, request, navigação de assistência. 525, ADS, TACAM, 92. Obrigado. Agora, o BRC. Marshall, 525. MarkyMops, 278, 440. Angel, STACAM, STATAM, 4.3. 525. Mother's weather, visibility, 10 plus miles. Clear. Altímetro is 2, 9, 9, 9, 3. Case one recovery, expected BRC, 113. Report, see me at 10. Beleza. BRC113. BRC113. Beleza, vou fazer o seguinte, pessoal Estou a 37 milhas da embarcação Vou ter de reportar pra ele Quando tiver em 10 Vou dar uma cortadinha no vídeo aqui Quando tiver próximo de 10, eu falo com vocês de novo Aguardem Ok, ok, já estamos próximos de 10 milhas Já já vamos ter de reportar ele Depois disso aqui, o rádio não tem mais utilidade não Parece que a comunicação aqui está incompleta Vamos esperar as próximas atualizações Pra ver o que vai dar Vamos fazer F2 Vou reportar ele a 3.6 Estamos a 8.3 agora Aí o rádio muda ali, mas não vai fazer diferença nenhuma Vamos naquele esqueminha Passar o largo da embarcação 20 segundos depois Faz um break de 3G Mantém em 600 pés Ângulo de 10 a 12 Que é difícil Faz o cheque, baixa o trem de pouso Flap, água Esqui Depois reduz o bocal para 60 Faz outro break de 90 450 Outro break Começa a reduzir a velocidade Fica ao lado Fica ao lado Debarcação e pausa Só isso Você tem que lembrar tudo disso ao mesmo tempo Ai, ai, ai Bora lá Vamos ver o que vai dar agora Espera aí que ele vai reportar a distância Daqui em diante o rádio já não serve mais nada para nós Vamos ver o que o pessoal vai fazer Aí, ai Embarcação Mais ou menos 10 segundos Eu vou um pouquinho mais Porque eu não sou bobo, né Faz um break de 3G Enquanto isso Você está baixando 3G, pessoal A altura até que está aceitável Vamos tentar alinhar de novo É por isso que a altitude é de 600 É, para não ficar gritando no seu ouvido Beleza Agora desce tudo Balcão em 60 Já estou a 780 O tanto que eu estou alto Vamos fazer outro break 90 gramas Aí você já aproveita e desce a altitude que você era para estar e não está 400 e pouco 400 e pouco 90 graus Ok, outro break Vou reduzir o balcão para 70 Eu estou baixo, eu estou baixo, eu estou baixo, eu estou baixo, eu estou baixo mantém nivelado e era para estar um pouquinho mais alto eu vou colocar o bocal em 76 e vai começar a reduzir a velocidade caindo lá eu já joguei para o 80 vou reduzir mais dessa vez 55 tá caindo a velocidade 46 42 41 40 tô baixo 41 é só nivelar que ele vai para frente se abaixa o nariz ele zarpa como diz o outro e vai regulando no ano é na manete aí em 42 43 a lá e aí ele para frente é o nariz um pouquinho ó eu vou colocar o bocal 82 para ver se ele para antes da hora agora e aí e aí parando porque eu quero ir para frente um pouquinho e eu quero ir para frente um pouquinho eu tô alto eu quero ir para frente um pouquinho eu tô alto ainda não tá onde eu quero e aí eu vou começar a nos deslocar a lá parado vão começar a nos deslocar a nossa para a nossa direita e aí e manter o nariz nivelado se possível e tenta antecipar os movimentos se ele for com o nariz muito para direita você puxa no pedal o opa foi demais vai descendo o pedal o pedal 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 delta tôi Pelo menos eu não fui em cima das aeronaves Deixa eu ver lá É, eu vou te falar, eu pusei no mesmo lugar A única diferença é que eu fui lá na direita Depois voltei É, voltei de postar outro vídeo Esquenta não pessoal, vou postar outro vídeo Vamos fazer até ficar bom Quando ficar bom a gente para de postar E vai praticar de novo Desce a surde AV8B, nada de ataque Acompanhe aí pessoal, esquece de dar o joinha não E aí 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 E aí